Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, hoje eu vou fazer um vídeo que eu tenho que fazer uma maquiagem maravilhosa É assustador Então gente, já deixei muito like, escrevi aqui embaixo no meu canal Se inscreva, se inscreva, se inscreva Então gente, eu vou pegar aquela maquiagem que ela faz a metade da cara dela, metade sim, metade não Mas, como eu gostei da vida, vou fazer na cara tudo Não vou assistir o vídeo exatamente, porque eu já vi o vídeo dela todinho Não vou mostrar muito pra vocês, porque vocês já devem conhecer Fiz a minha sobrancelha, eu olho o gorogodol, porque eu comprei a sombra errada Então né, comprei uma cor clara demais, parecendo que tá escuro né Mas não, minha gente tá clara, eu só passei um pouquinho de nada, espalhei E coisa aí, ela nem tá sombra direita assim, porque eu não passei muita Porque senão vai ficar muita coisa E vocês sabem, quem me segue no Instagram sabe que eu faço aquela tatura toda preta Então minha gente, e vambora lá pra esse vídeo que tá top Gente, eu voltei, estou no cenário novo E vocês sabem gente, que eu vou se mudar Então vai ter muito cenário novo né Tô com medo do meu telefone cair aqui Então minha gente, deixa eu ver se tá aparecendo na minha cara Já botei a bandana, agora que eu sei que Maria não usa muito pó Mas se der errado a minha maquiagem, a minha pele, eu vou ter que usar pó Peguei o corretivo, parece que tá muito escuro ou muito claro Mas tá de uma consistência boa A gente sou o tipo de pessoa que exagera no corretivo E ela usa corretivo muito branco, eu não tenho corretivo branco Eu tinha, mas acabou Aí tem que comprar outro, eu tô comprando essas coisas aos poucos Aos poucos né Gente, não sei o que eu estou fazendo detalhamente Mas ela já vai puxando aqui pra baixo Então já dá uma cobertura Eu não vou fazer um lado e um lado não Porque eu quero fazer os dois lados juntos E vocês já devem conhecer o vídeo dela Eu vou pegar um pouco dessa maquiagem da metade pra cá E um pouco que eu vi lá no Instagram Que o olho dela ficou mega lindo Que ela passou um batom vermelho com... Com o quê? Com uma sombra marrom, ficou um marrom mega escuro E eu queria mega ver Eu queria tudo reproduzir Mas ela selou com a sombra marrom, o batom, tá gente? Aí gente, tô vendo que a toalhinha é meio úmida e a outra não Porque eu vou limpar os poucos Essa é a minha toalhinha de coisar rosto Mas não tem poucos Gente, eu não lembro muito do vídeo Ela não sei se ela vai espalhar com a mão Gente, fiz a unha Olha Pra pegar o blogueira, mas só que uma quebrou hoje Fiquei só dois dias Acho que eu vou espalhar com a esponja Ou com o pincel Ai, tanto faz Gente, eu não sou já chique de pessoa Muito abrido Ai não, vou limpar com o pincel Porque a minha esponja tá toda Deixa eu limpar o pincel Entendeu, minha gente? Eu sou o tipo de pessoa que vai com as coisas rápidas Olha aqui, meu filho Faz tantos anos que eu não lavo um pincel Mentira Esse pincel aqui, minha gente Eu vou morrer Ele vai tá comigo Vou fazer de 8 anos ele vai tá comigo Foi a minha razão de gostar de maquiagem Vou com ele, então eu nunca vou largar Tá soltando pelinho Já tá ficando ruim Mas nunca vou largar ele Ele pode ficar ruim Ele também já tá soltando glitter Tem que já Gente, o vídeo vai ser rápido Sabe o que? Não tem muito tela Obrigada, amor Calma, querida Só dessa de agradecer Aí já vem uma cobertura perfeita pra minha pele Tá vendo? Mentira, tá cheio de glitter Ai meu Deus do céu Sempre me dá um sonho Quando cai essa merda Eu acho que eu botava assim É o espelho Deixa eu até mais pra perto Pra vocês verem meu Gente, vou começar Um pouco do olho Ela, como eu disse No Instagram dela Ela pegou um batom vermelho Muito vermelho Da Natura, querido Aí vai lá Bota um pouquinho aqui no canto Um pouquinho aqui Aí nós espumamos Meu pincel de espumada Tá bem blogueirinha Ai nós vai lá Espumamos Nós cela com a sombra vermelha E depois nós passa o marrom Ah, o batom foi do estrangão dela O marrom foi do já do vídeo Entendeu? Tô fazendo assim Porque eu tô pegando Gente, aí eu vou mostrar Isso eu desce Minha paleta quebrada Vou usar esse marrom aqui Tá, querido Nada de margem Tô passando Normal Não está aparecendo Não sei porquê Aí vocês sabem Que Margem Maria Ama um glitter Aí vem ela Tacando um glitter lá Não sei o nome e tal Mas eu vou passar o glitter Vou passar o glitter Vou passar dessa paleta aqui E da UQ também Não sei se eu passo com o pincel Vou passar com o pincel Porque eu não quero sejar minhas unhas Tô me arrasando com minhas unhas Gente, o glitter não ficou igual do dela Mas ficou uma maquiagem Aí, gente Vocês sabem que ela Gente, eu não sei se ela passou mais coisa no Instagram Porque, sei lá Às vezes uma pessoa já aparece E já tudo pronto Eu usei esse dourado aqui Tá, gente A paleta aqui é perfeita pra fazer Coisa, sabe Até que ficou bonitinho Vou tacar mais marrom, gente Que Pouco marrom não é o suficiente, não Vou até esfumar aqui pra cima Pra depois limpar Porque eu sou dessa Aí ela vem, gente Com um pouco de preto Aqui Vou jogar Da minha sala Tem a ver Vou pegar o preto Tacar um pouco aqui do lado Não muito Deixa eu pegar o preto Porque eu tô muito Deixa eu pegar o preto Dessa paleta grande Aqui não tô muito Bem básico Sabe, gente Ai, meu Deus do céu Como as coisas acontecem comigo Sempre comigo Gente, o meu preto Ele só com glitter Ai, que merda Fiz de que tá um preto bonito Tá Agora já não vai pra pele Ela não passa aqueles negócios Que tô passando Tico, tico Tá Ah, não, gente Ela vem com cílios curtis Eu não uso cílios curtis Eu uso cílios curtis Pra sair No caso só tenho dois mesmo Aí eu não vou gastar, né, gente Aí eu vou usar o quê? Mas, peraí Vou usar essa aqui da Natura É da Natura? Não É da Avon Passa bastante no olho Gente, tô imitando três vídeos Olha que ficou bonito aqui embaixo Gente, eu tô imitando três vídeos dela Do Instagram Que eu tinha visto Do YouTube E do Instagram Né, querida? Que nós é Aí nós vem com outro rímel Que Meu Deus Gente, eu vou passando um pouco na minha sobrancelha Pra ver que fica preto Ai Tudo tá Ai, ficou preto Ó, ficou preto Vou pegar um pincel aqui pra tirar Ai, meu Deus do céu Viu como é que a pessoa Faz cagada rápido É bom que limpa A gente vai pra pele Que a pele dá o visual Passar o corretivo Que eu já tava aqui mesmo Entendeu? Passar o corretivo Que eu já tava pegado Passar de novo aqui embaixo Que eu sou muito blogueira Eu passo Vai passar aqui na pele também Aproveitar, né Usar o corretivo Com uma base Já Já põe Rampo a minha testa Muita pessoa Acho que eu tenho Pouca testa Pra mim eu tenho muita posta Aí eu venho Com minha base Ela vai peidar Então eu vou botar ela aqui Primeiro Viu? Eu sabia que ela ia peidar Viu, gente? Eu tô Pum Gente, eu não vou passar muito Que pode dar cagada Gente, eu vi um vídeo Que Maria Maria Diz que ela não gostava de pó Mas será que ela não gosta? Será que eu fiz? Gente, eu vou usar meu pincel Que eu tinha esquecido Na casa da minha amiga Eu vou limpar ele Aqui com o paninho Eu tinha esquecido Na casa da minha amiga Na casa da minha tia, né Como eu disse pra vocês No vídeo da minha viagem Que as minhas maquiagens Tava tudo lá, então Vou espalhar com ele Praticamente ela espalha Com uma esponjinha Mas nós, né A esponjinha já tá toda A dela tava limpinha Não é, querida? Olha isso Olha isso Solta muito pelinha Olha Esses meus pincéis meus Tão tudo ruim Ah, mas eu amo pincel Eu acho Aqui tava sujo Vou ter que passar mais base Ah, vai eu Com esse negócio de mais base Mas tá bom assim, né Pro vídeo não ficar muito longo Tá ótimo Entendeu? Aí, gente Eu vi No vídeo do Instagram Que ela usou batom nude Então vou usar esse batom da Rubioso Gente, tô mostrando três coisas Porque é muito bom Marimari, ó Da Rubi, tá? Da Rubi Rose Eu tenho três Um novo da Vermelho Um meio rosado E esse aqui Daí você tá falando Só luz E você não sabe passar batom Não sei disso Ai, minha gente Mas dentro O iluminador Vou pegar um pincel Vou pegar esse aqui Vou pegar vocês Pra se focar No tom de cheiro Luminador Querida O dela é branco Porque o dela sempre foi branco Às vezes tem o dela Que é rosado O meio douradinho Ai, que batom Batom, ó Que negócio lindo Ah, o batom também é lindo, ó Eu amo esse batom Eu uso ele pra tudo Minha vida Olha Ai, esse iluminista Ai, que coisa linda Gente, dá o brilho Vou até botar o brilho Aqui em cima Não sei se é aqui Não sei Mas eu boto aqui Não ficou a mesma coisa que o dela Porque a gente não tem As mesmas coisas Mas ficou uma coisa parecida Tá acabando aí Tem Ai, eu achei que ficou Meio parecido, sim Acho que O dourado Espiramita Gente Para dar um Você sabe que eu não deixo Nada passado Eu quero usar esse branco Aqui pra alguma coisa Nessa marca Ela não usa branco Pra nada Mas eu quero usar o branco Porque eu não sei Pra que serve branco Passar aqui em baixo Será que isso é um pó? Ai, eu vou Pegar as põezinhas Pegar aqui Bastante produto Também E vou passar aqui em baixo Pra ver Se o selo corretivo Vou ficar com essa maquiagem Se derretendo Não é um pó Se funcionar Use como pó Que bem maneiro Esse foi o meu vídeo Agora E eu vou passar aqui E eu vou passar aqui